O Governo aprova o contrato público para a construção do esquema de irrigação natal e a laiwai no venilale. O Conselho-Ministro delibera no aprova procedimento do concurso público internacional onde há o contrato para a construção do esquema de irrigação natal e a parte leste. A irrigação rana é a laiwai no venilale, no venilale, no venilale. O Governo aprova procedimento do aprovação. O projeto de irrigação rana é a laiwai, no venilale, 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 no venilale. O projeto de irrigação natal e a laiwai no venilale, 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 no venilale. A proposta para o projeto de construção do esquema de irrigação natal e a presença do ministro de Agricultura no Pesca, Pedro dos Reis. Agustin da Costa, GEMEN